Bom, vai galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como encontrar a chave dessa porta aqui que é a entrada principal da estação de Krat, beleza? Então é assim galera, vocês vão vir aqui pela esquerda Continuar sempre frente, claro que vai ter inimigos aqui pra vocês derrotarem, que eu já derrotei Continua por aqui Eu podia ter adiantado um vídeo aqui, mas é tão pertinho que não vale a pena adiantar o vídeo Vamos continuar mais um pouco E vocês agora vão ter que virar aqui à direita Vamos avançando A gente vai virar aqui, vamos vir aqui pra trás Aqui dentro não tem nada, quer dizer, vocês podem ali, tem outras coisas pra apanhar Mas não é a chave ainda, a chave vocês vão encontrar aqui embaixo Agora vocês vão virar aqui à esquerda E vai ter aquele carinha ali Esse carinha, vocês vão ter que derrotar ele Ok? Põe a marca, fiz um corte Depois vocês derrotam ele, ele dropa a chave pra vocês Aí bem tranquilo, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários Agora é só voltar lá, abrir a porta e sair Valeu, falou, aquele abraço Eu vou nessa, fui